e vamos gravar agora pessoal para vocês uma parte aqui não tem como gravar tudo por causa do deslocamento a prainha de pão de açúcar né a prainha já fizemos na orla no fundo você vê o Cristo Redentor Morro do Cristo né Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro tem um Morro do Pão de Açúcar né também deram o nome dessa cidade já se chamou Jaciobá né aqui é a prainha ali a travessia de balsa lá na frente aí Pão de Açúcar Niterói, Niterói Porto da Folha, Sergipe e aqui é o Rio São Francisco esse rio que percorre 5 estados são 2.880 km da nascente até a Foz percorrendo os estados de Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas até a Foz entre Brejo Grande e Piaçabuçudo nós já tivemos lá né 2.880 km são 5 mil ou seja 507 municípios banhados pelo Rio São Francisco isso mesmo 507 municípios né 13 milhões de pessoas beneficiadas por esse Rio São Francisco é um Rio que percorre centenas de cidades né desaguando aqui entre os estados de Alagoas e Sergipe passando aqui por Pão de Açúcar Porto da Folha descendo para apropriar Traipú, Gararu, Leópolis, Santana, Penedo, Zé das Flores até chegar em Brejo Grande e Piaçabuçu na Foz na Praia então é isso pessoal, curta o nosso canal, compartilhe e se inscreva estamos em Pão de Açúcar, Alagoas, Alto Sertão do São Francisco valeu a todos pessoal obrigado aí a todos pelo like pela contribuição do nosso canal e por nós estar trazendo informações aqui do Velho Chico em Alagoas muito bom e maravilhoso trazer informações né do nosso povo ribeirinho das cidades que é banhada pelo Rio São Francisco valeu pessoal aqui estamos mostrando para vocês aqui parte da orla da cidade de Pão de Açúcar né aqui a gente vê a prainha prainha extensa aí, grande do outro lado Sergipe povoado do Niterói, Porto da Folha olha lá o Niterói dá para dar um giro aqui 360 graus então é isso aí pessoal, estamos mostrando aqui para vocês a rua da frente aqui próximo ao Rio São Francisco a orla de Pão de Açúcar né Pão de Açúcar que tem a população de 24 mil habitantes só colônia de pescadores e a Z20 aqui fica no Alto Sertão do São Francisco essa cidade que tem 147 anos de emancipação política ponto turístico prainha orla ribeirinha como vocês estão vendo Cristo Redentor morro e serras aqui tem né cidade mais próximas que nós estamos vendo que nós passamos né passamos por Belo Monte também tem a cidade próxima de Palestina Olhos da Água das Flores aqui pertinho do outro lado Porto da Folha que é o povoado do Niterói são as cidades mais próximas aqui da cidade de Pão de Açúcar né essa cidade que já se chamou Jaciobá Jaciobá que é nome indígena né que é nome de índio que é o cacique Jaciobá então é isso pessoal